Língias falsos, infiltrados, de olho gordo no que é meu Não falaram que é pecado, combiçal que não é seu Mano tá cheio de zumbi no rap, em vez de ser é ver eles querem hype Esses são mais burros que o burro do cheque, são mais falsos que esses seus que te danarem Não cita meu nome, nós não é parceiro, eu não me misturo com interesseiro Querem tá comigo ou com meu dinheiro, de mim só vou ganhar o dedo do meio Cerca do de gente falsa, pensa só que brisa errada Loucos pra roubar meu chakra, ando de samba errada É que eu já sabia que cê não valia nada e que me envolver com você era uma cilada Eu sinto o cheiro da sua falsidade de lojão, como se fosse sangue pro tubarão Da onde que se arranjou tanto tempo pra me criticar, não tenho as louça pra lavar Bando de zé povinho querendo meu mal, viu tanto de inscritos e falou uau Tira o zoião do canal, mano cês nunca me deram real, tal feio de um pegar no meu Não tenho culpa que cê manda mal Cerca do de gente falsa, pensa só que brisa errada Loucos pra roubar meu chakra, ando de samba errada É que eu já sabia que cê não valia nada e que me envolver com você era uma cilada Sou eu samba errada Sou eu samba errada Vai deixando o like e se inscreva no canal Ative o sininho pra tu ser especial Se inscreva, se inscreva no canal Se inscreva